Salve, salve rapaziada, bem-vindos à Escola de Pipeiros Hoje é o Dia de Pipeiros Podcast E hoje estou na casa de uma, vamos dizer assim, mano Quase uma celebridade no mundo da pipa Não sei se ele vai concordar comigo ou não Mas é quase uma celebridade no meio da pipa E nós vamos bater um papo legal, vamos bater um papo da hora Tem muita história pra contar É uma pessoa que viveu muitas coisas no mundo da pipa Tá acompanhando a pipa há bastante tempo Hoje eu tô aqui com o meu amigo Wessio, do Voo Livre Pipas Muito obrigado por me receber na sua residência Eu que agradeço você ter vindo aí A gente já bateu um papinho legal sobre a pipa Então já pra gente começar a água de cara Quantos anos você tem de idade? Quantos anos de pipa? Eu tenho 58 anos de idade, né? De pipa, assim, com loja Eu tô desde 95, né? Com a loja Agora mexendo com pipa, com balão, essas coisas Desde 84 Que a gente começou com a equipe em 84, a Voo Livre, né? Então, de lá pra cá Só mexendo com balão e pipa Aí depois eu parei com os balões, né? E só fiquei na pipa desde 95 Desde 95? Desde 95 Então você já tem, nessa época você já tinha loja? Você começou a loja em que época? Em 95 Em 95 também Em 95, já mexia com pipa, mas pra, assim... Só por lazer Só por lazer Nada de venda, nada disso E de onde veio o nome Voo Livre Pipas? Voo Livre Pipas veio do nome da equipe de balão que a gente tinha, né? Certo Voo Livre Então a gente fazia balão aqui na minha casa, né? Depois a gente alugou um salão, duas ruas pra baixo Então ficou o Voo Livre, né? Aí quando surgiu... Falei, vou montar uma loja, né? Pô, que nome que eu vou colocar? Aí eu peguei e falei, ah, vou prosseguir o Voo Livre, né? E acrescentei o Pipas, Voo Livre Pipas E graças a Deus deu muito certo Um nome muito forte, né? E a gente... Como você falou, não é celebridade, né? A gente tem um conhecimento... Tem história, pô Em São Paulo Tem história Você, o PA e tantos outros aí Vocês fazem, querendo ou não Vocês aceitando ou não esse título Vocês fazem parte da história da Pipa em São Paulo É, tem Toninho também, né? Tem, tem várias pessoas, sim Tem várias pessoas, mas vocês fazem parte Vocês representam esse grupo de pessoas Que vem fazendo a história da Pipa acontecer É, o Toninho eu acho que é um dos mais antigos, né? É, acho que é o que eu conheço, pelo menos, sim O Toninho é um dos mais antigos Eu lembro que eu ia lá de moleque Comprar a Pipa dele De um pack, molequinho mesmo Eu fazia minhas Pipas, mas às vezes ele comprava também Sim, sim O Toninho já tava lá na casinha dele, né? E o PA também, né? Muito famoso, né? Tem muita gente, né? Conhecida Conhecida, né? Que tá, às vezes, não gosta de aparecer Até com folha, com papéis, né? Com corte e recorte Tem muita gente boa aí, né? E o que que te motivou a ter uma loja de Pipa? Bem, é assim Eu vou até falar do meu cunhado, né? Cunhado, compadre O filho, infelizmente, ele veio aparecer agora O Dado, né? Ele fazia balão junto Ele era da Arco-Íris E tinha uma lojinha E conheceu comigo Ué, se você não monta uma loja lá na esquina e tal, né? Eu tinha um salão Tem um salão aí na esquina Aí eu peguei e montei, né? É... Assim, nada Pô, nunca vou imaginar Que vendendo Pipa E fabricando Pipa Depois eu ia poder sustentar a minha família toda Infelizmente Eu tive um problema de família Que a minha esposa Ficou doente E eu tive que ficar em casa Certo Então parece que juntou tudo, né? Ficou... Veio tudo na hora certa Tá, e você fazia o que antes da Pipa? Sua profissão era o que? É... De 84, quando a gente montou a equipe de balão Eu trabalhava com vendedor da Casa do Bahia Trabalhei na Casa Centro Na Arapuã Tá, trabalhei de vendas De vendas É, eu era vendedor Certo Aí... Depois eu saí Né? Na época do Vendas era complicado Você mexer com cota Pô, a gente tinha muito problema Gastro por causa do Vendas Certo Problema de estômago Gastrite nervosa, né? Tá Porque a gente tinha uma meta pra cumprir E quando você não cumpria Os caras ficavam... Mexia com o lado emocional demais Mexia com o lado emocional Eu... Eu tive... Na época eu fiz até Três endoscopias Pelas minhas... Azias que eu tive Por causa da... Mas era das vendas Aí foi ver... Foi a gente descobrir o que era nervosa Gastrite nervosa Caramba, né? Que bagulho doido Um antinho Melhorei Mas o que realmente me curou Foi eu ter saído do comércio De vendas E ter... Na verdade você tem Comércio de vendas Que é de pipa Mas na verdade é uma coisa Que você gosta Uma coisa que eu amo, né? Eu amo fazer Sustento Minha família quase toda, né? Com a pipa Lógico que hoje elas têm Já o serviço delas Mas quando eu comecei Não, elas eram pequenas Hoje Elas têm o sustento delas Mas moram aqui comigo ainda Então... Então você educou Todas elas com dinheiro de pipa Eu já vi o pipa Eduquei todas elas E você ganhou dinheiro com pipa? Ganhei Ganhei? Ganhei Valeu a pena? Valeu a pena Tá valendo a pena Tá valendo a pena Tá valendo Só que é aquele negócio, né? A gente ganha Não pra ficar rico, né? A gente ganha Pra se manter, né? Pra ter uma vida confortável Isso Sustentar Ter um carrinho Um pouco melhor, né? Mas nada que você também Tem que abusar Porque se você abusa Do que Ah, ganhei Vou gastar Você faz falta Porque a gente Aqui em São Paulo É por temporada A gente vende pipa De quatro em quatro meses, né? Isso É que nem o pessoal na praia, né? Depende da temporada Usada de calor Pra poder fazer um dinheiro Pra sustentar o resto do ano Exatamente Igual O mundo é muito igual Ao pessoal que trabalha Na praia E Só que agora Esse ano Foi tudo Fora do padrão, né? Foi tudo fora do normal Fora do normal Você se vê fazendo Alguma outra coisa Que não seja mexendo com pipa Aos 54 anos? Assim Tipo, vamos supor Vou te dar uma Uma possibilidade Vamos supor Que amanhã Ou depois acontece Alguma coisa No mundo da pipa Que prejudica As vendas A soltura A brincadeira em si Que a gente sabe Que isso pode acontecer A qualquer momento Pode Você se vê Porque hoje Se você se sustenta Com a pipa Você depende da pipa Pra tu sobreviver Então você depende Que a criança solte Que o adulto solte Que as coisas continuem Acontecendo Pra você poder Fazer o seu dinheiro Pra sustentar a sua família E você também Você se vê Aos 54 anos Tendo que Falar Ferrou Não vou ter mais O que fazer Vou ter que mudar De profissão Sim A gente tem que Ter uma saída Tem um plano B É, tem um plano B A gente tem que Procurar Um trabalho Pra fora Tentar fazer alguma coisa Tentar entrar No mercado de trabalho De novo É difícil Pela idade É 58 Viu do céu 58 Tem mais 4 Tem mais 4 Obrigado De nada Então A gente tem que Procurar algum caminho A gente tem que Se alimentar A gente tem que Se manter A gente tem que Pagar as contas Então Acabou pipa Ninguém mais vende pipa O que eu vou fazer Eu tenho que Sair pra rua Pra procurar alguma coisa Trabalhar em alguma coisa Ajudante de alguma coisa Será Fazer alguma coisa Pra sobreviver E É isso Tem que correr atrás Até A gente ter Saúde Lógico Que a idade chega A gente já vai Ficando Perdendo Chega as dores Chega as dores A mobilidade Já não é igual A de 84 Tudo vai mais devagar A gente fazia os balões Já corria no resgate Pular no muro Legal Hoje não Já tá mais lento Hoje a gente cria Outras formas Tipo Antigamente A gente já corria o resgate De pipa Você corria atrás Outras você já tá Com massa-gato de longe Você vai criando outras chances Tem até drone Hoje drone Os caras colocam Na boca do balão Sabe onde balão vai cair GPS GPS Coisa que a gente nem imaginava Hoje o cara acende a fogueteira Aqui embaixo Hoje é tudo mais fácil A gente ficava torcendo Pro pavio acender Hoje o cara acende aquilo Controle remoto Você planejava Tipo um metro vai dar tantos minutos E tal E às vezes não dava aquilo A gente deixava queimando A gente deixava queimando o metro de pavio Por exemplo O metro de pavio a gente colocava no chão Pendurado Pra ver quanto tempo ele ia levado Pra queimar aquele metro E depois só pra acender o rápido Pra acender as cangalhas Mas lá em cima ele pegava vento O tempo que a gente marcava aqui Era diferente lá Então a gente Ou às vezes tinha que colocar um pouco mais Ou um pouco menos Ou um pouco menos Exatamente E às vezes esse mais Dava errado Dava ruim no carro E o menos também Porque às vezes o menos Acendia no chão Às vezes o mais Podia estar descendo Aí graças a Deus Acendia e tal E hoje não O cara Controle remoto Ele aperta aqui Pro lado da cangalha Exatamente Então a modernidade Isso aí é Você se adaptou Eu vejo Eu te acompanho O seu trabalho Eu sei que você tem Instagram hoje Você acha que foi fácil Pra você se adaptar A essa tecnologia Porque hoje Se você não tá no Instagram E no Facebook Você não vende Você tem a sua loja Aqui tudo Mas hoje vem pessoas Da zona norte Da zona sul Da zona oeste Graças às redes sociais Foi fácil Pra você se adaptar Às redes sociais Ou teve dificuldade Foi fácil Porque na época do flogão Isso Nós viemos na época do flogão Pra quem não sabe Hoje o flogão não existe mais É extinto Então perdemos fotos Perdemos tudo E o flogão era um lugar No ponto de encontro Que nós tínhamos Foi criada uma rede De pipeiros E daquela rede Nós batíamos papo Marcavamos encontros Pra poder se conhecer Era tipo namoro Era tipo Olha eu gosto do seu trabalho Vamos se conhecer No tal festival E outra Ficava lá Você entrava No flogão.com.br A gente pagava Uma taxa Eu pagava De 25 reais por mês Por trimestre E você tinha acesso A tudo Você conversava Com o pessoal do Rio O cara fez o São Paulo Era Lá surgiu o Rio São Paulo De Arujá Foi o primeiro que eu fui Aí depois veio o Sapopemba Que era o Sapopipas Que aí você já estava envolvido Na organização Tudo A gente vai falar Desse assunto mais pra frente Aí depois veio o Osasco E hoje tomou Essa imensidão Que tomou hoje No Brasil todo É, veio o Brasileirão Da Pipa hoje É, hoje tem o Brasileirão Da Pipa Só que O assunto do Rio São Paulo É meio diferente Viu Luciano Ah, eu imagino Eu não conheço exatamente A fundo Mas eu sei o seguinte Muita gente Às vezes olha pra minha cara Olha pra sua Só você não Você convive mais com os pipeiros Do que eu diretamente O meu negócio é o canal no Youtube É Que eu adotei Como uma forma de ensinar As pessoas Pra manter a tradição E hoje temos o podcast Pra contar as histórias Dos pipeiros Então é assim Eu conheço a história Da boca das pessoas Eu nunca fui lá dentro Participar Pra saber como que era Mas eu já discutei Cada absurdo É Mas antes de a gente Entrar no assunto De festival Eu queria saber o seguinte A gente tá falando De lojista De tal De você foi Ganhando dinheiro Eu queria te fazer Uma pergunta Que eu acho que Muita gente Tá lá do outro lado Assistindo a gente É Talvez não Não vai pensar agora Mas Vale a pena ainda Ter uma loja de pipa Hoje Tipo Um moleque lá De 15, 16 anos Que tem o sonho De ganhar um dinheiro próprio E tal Você acha que ainda Vale a pena o cara Tentar investir Numa lojinha Pra ganhar um dinheiro Pra poder tentar Sustentar a família Você acha que vale? Eu acho que sim Vale a pena sim Embora Tá acontecendo Muitas coisas aí Com o pipa Falando muito Sobre a pipa Mas eu acho que ainda É uma saída É uma saída É No Brasil ainda é uma saída Porque hoje a gente vê Rapaz de 18, 19 Que não consegue emprego Não Então se ele tiver um capitalzinho Pra investir Não precisa muito É porque aprender Hoje tem um monte de canal No Youtube Ele consegue aprender Exato Então ele pode Ou ele pode fabricar Hoje tem Tem caminho aí Pra você Tem as fibras Tem a bombuja Tem praticamente prontinho Tem as formas Que você manda fazer Ou você compra pronto Então Tá mais fácil Tá mais fácil Então se o cara tiver Um capitalzinho aí Que não é muito Ele não precisa investir muito Ele pode Eu vou comprar 5 mil reais Por exemplo De mercadoria Pra ver se eu vou conseguir Aí ele viu Que virou Ele pode começar a fabricar Ele pode no primeiro ano Comprar E revender E depois ele começar A fabricar Foi assim comigo Eu não Eu não Eu não fabriquei Desde o início Eu comprei Meus dois primeiros anos Eu comprei pipa Pra você ver Como que ia ser É Pra ver como que ia ser E nesse intervalo Também tinha outro emprego Fora Trabalhava nessa área Com um condomínio Ou seja No início a pipa Era uma renda extra Uma renda extra Exatamente Foi onde eu sempre Viu com o meu compadre E falou Vou montar Monta lojinha E montei Mas igual você perguntou Hoje Eu Eu abriria assim Sim Tentava Até Ver o que vai acontecer Certo Embora caiu muito O movimento De pipa Esse ano É fora do comum Quando a gente fala De pipa A gente tem que esquecer A pandemia Tipo Tira a pandemia A forma Agora O que está acontecendo Agora É o que já vinha acontecendo É Essa é a verdadeira época De pipa Isso Então Não adianta aquele cara Que na pandemia Falou Vou montar uma loja de pipa Que vou explorar de vender Não 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 é assim O negócio É complicado Os preços Estão fora da realidade Estão fora da realidade O preço Linha Tudo Tudo Então linha Que você não encontra Fio Para você É a falta de produto Matéria-prima Matéria-prima Isso se faz geral Não é só no pipa Está faltando papelão Está faltando plástico Está faltando tudo Então Mas vale a pena Porque o emprego Está difícil de conseguir Então se ele tirar um dinheirinho Para ele Ah vou investir Vou montar Mas ele sabe Que a temporada de pipa Essa é a real Essa é a que está acontecendo É porque você pode planejar Fazer 5 mil pipas Comprar 3, 4 mil reais de linha Comprar uma marca Fazer tudo E chover a semana toda Que nem está acontecendo Chega sábado Duas horas Que a hora Que o pessoal vai soltar pipa O céu fica peito E tome água Na natureza A gente não pode Então a gente está sujeito a isso Eu tive um ano Quando eu montei minha loja Que eu fiquei com as pipas Dentro de casa Abraçado no frio Porque só choveu E fez frio dezembro inteiro O São Paulo é muito ingrato Nesse ponto Exatamente Diferente de Rio de Janeiro Que chove Mas a gente vê que lá É praticamente um todo Os caras vendem pipa E querendo ou não Com essa coisa da internet A gente se espelha neles lá A gente começa a ver Que eles estão soltando pipa Todo dia Porque eu lembro Exatamente Quando começou a história Do Rio São Paulo De os festivais aqui em São Paulo No Rio de Janeiro Isso já rolava Já tinha os combates De vila Rua contra rua Não que a gente não tinha Mas a gente era bem diferente deles E hoje a gente tem pipa Se eu quiser soltar pipa Terça-feira E a tarde já tem um lugar pra ir Tem um lugar pra ir Aqui em São Paulo Então hoje você tem Você acha que isso atrapalhou A temporada de pipa? Essa quantidade de festival Que nem antigamente Você era a mesma Que eu nos festivais Quando chegava a temporada Parava os festivais Não podia ter festival Na temporada Hoje tem Hoje tem Todo final de semana Tem algum grupo Que se reúne em algum canto E que leva uma tonelada De gente junto pra lá É O que você acha que atrapalhou? Um pouco sim Porque lá vai ter o comércio Lá o pessoal vai vender As pipas também Nesse festival Isso atrapalha o lojista Que tem a porta aberta E por isso que é justo Que na temporada Não se tem festival Porque aí O lojista pode vender A mercadoria dele E no festival é difícil O cara Ele vai ter lá Eu não vou levar Vou comprar lá Às vezes tá fechado O cara vai vencer Pros festivais Passa aqui Tá fechado Por exemplo Aí ele vai E te acontra lá Isso atrapalha Então eu acho que Na época de pipa Em São Paulo Como a gente trabalha Pro temporada Na época do pipa Devia ser esse nó Dar uma parada O pessoal deveria pensar Em todo mundo, né? Pra fortalecer o bairro Né? Ah, mas no bairro Na minha casa Não dá pra soltar Dá, pô Dá Como lugar é que dá? Desde que seja Com segurança Tudo certinho Nada em rua Dá pra você empinar Dá pra soltar É mais difícil Ter poucos espaços Não tem terreno Mas dá pra você empinar Sabe uma coisa Que eu percebo, West Na verdade Assim, não é que Não dá pra empinar É que o pessoal De São Paulo Se acostumou ao mal Eu moro lá Na esquina da rua Das Mimosas Com a rua das Eras Ou seja O vento bom É pra Vila Zelina Então as pipas Na Vila Zelina Não tem mais pipeira Não tem mais criança Só tem escola Comércio e idoso Então tudo que vai de pipa Pra lá Morreu lá Fica lá Caído lá Não tem xepa Mas Eu percebi isso Na pandemia Eu botava uma pipa Duas horas da tarde Tirava um relo Duas e meia A próxima que ia aparecer Era quatro horas da tarde Só que como você está Acostumado com um festival Que é um relo Cada trinta segundos Você acha que está Não tem pipa Mas na verdade Já era assim Antigamente Já era Diferente Assim Antigamente Bem antigamente Na minha época Eu era molecão mesmo Era muito pipa Mas aí era Todo mundo empinava Hoje é diferente Igual você está falando Você põe uma pipa no alto E meia hora Você ia tirar um relo Com alguém Isso Mas tem pipa Não dá para que não tenha O cara quer tirar um relo Cada dois minutos É Não é campeonato Não é festival Não Mudou tudo Ele mudou Ele tem Tem que fortalecer os bairros Mas o cara também tem que entender Que não é Igual o festival E não adianta ele esperar Igual a temporada Nós estamos em dezembro Dia 8 de dezembro A temporada ainda não começou Não pegou direito ainda Mas se o cara ficar esperando Os pipa no alto Se ele não botar uma pipa no alto Ninguém vai saber Que a temporada já está tendo pipa O cara tem que botar Exatamente O cara tem que botar uma pipa no alto Querendo ou não O pipeiro se incentiva Quando ele vê outra pipa Quando ele vê outra pipa Agora se ele passa Não está tendo pipa Não é estranho Eu vejo muitas perguntas no Facebook Eu vejo muita reclamação no Facebook Na sua cidade já está tendo pipa Não está porque ninguém coloca Você tem que botar uma pipa no alto Ah, vou botar uma pipa no alto Eu quando abri a loja Essa depurada que passou Eu não abri a loja Por causa da pandemia Mas quando eu estava com a loja aberta Luciano Eu colocava 4, 5 pipa no alto E amarrava ele E deixava ele estar Aí os caras passavam e via Até o molequinho entrava Eu não colocava com cortante Nada Eu colocava com linha pura E ele ficava no alto Até o molequinho passava Cortava depois Mas aí já ia para o outro lado Isso, já levava para o outro Aí eu botava mais 4 E lanchava ele lá E ele ficava pronto Colocava os peixinhos Para a plecada no bairro Saber que já o Olivo já está aberto Começou Já começou a temporada Vamos começar Aí chegava para o final de semana Já a loja aberta Dezembro Chovia sempre Chove sempre à tarde Mas a parte da manhã É um tempo legal Isso é uma outra coisa Que eu percebi Que mudou muito Antigamente Nós tínhamos o prazer De soltar a pipa Durante a parte da manhã Até a hora do almoço Hoje você não vê mais isso Nem na temporada Nem fora dela A gente se levantava Já soltava Soltando pipa Hoje você não vê mais isso Não vê Você vê uma pipa 10 horas da manhã É um milagre É um milagre Sempre depois do almoço Os caras querem Primeiro almoçar Depois Na nossa época Ah, a gente Já tomava Tipo, eu lembro Que era assim Eu acordava Botava a cara pra fora Tá ventando Já tomava um nescau Com leite e duas Já era Não dava tempo De a gente comer direito Já ia pra rua Já Passava cerol Já preparava o pipa Já ia afiar bambu Se fosse fazer pipa Se fosse final de semana Era tudo afirradinho Não tinha Igual tem hoje Tudo pronto Pra quem não sabe Quem tá vendo o Écio Pela primeira vez aqui O Écio Eu considero você Um das pessoas Que faz os cortes Recortes de pipa Papel vazado Tudo Mas na verdade Os cortes e recortes Os mais bonitos do Brasil Tá Não Eu tô falando Eu Luciano Eu não tô falando Que outras pessoas Eu tô falando Luciano Eu conheço o trabalho De gente do Rio Conheço o trabalho De outras pessoas De São Paulo Mas não só pelo corte É uma paixão Então Luciano Então o seu trabalho Também é muito bom Obrigado O seu vazado É muito bom Os cortes e recortes Que você faz também Tem muita gente boa Tem Tem Muita gente boa Assim Hoje Não adianta a gente falar Ah esse aqui Eu que criei Não tem mais Criar Acho que é difícil Aquele taqueado Eu que criei Hoje a gente Infelizmente A gente copia mesmo Copia Copiam de mim Eu copiei de alguém Eu fiz Quatro aulas Luciano De patchwork Patchwork É a técnica de tecido Isso Eu conheço Eu ia todo sábado Esse é um segredo Que eu nunca contei No meu canal Eu falo isso Porque os caras falam Poxa Mas Da onde que vem as ideias O mundo fala Volta ao mundo A mulher que me deu aula De patchwork Eu falo Eu gosto muito de taqueado Eu sou fã de taqueado Certo Mas o que é taqueado Esses quadradinhos pequenininhos Que a gente vê em tapete E tal Beleza Ela fala Esse aqui Eu falei É Aí eu só dava eu De homem lá Só mulher fazendo aula De patchwork Com a máquina de costura Cortando E você é o único homem E eu o único homem Com a minha base de corte Levei minha base de corte Pra não usar a dela Com cola E fui As medidas no taquinho Elas faziam tecido No tecido E você fazia na folha E eu fazia na folha Tudo pequenininho Aí lá eu aprendi A mexer com Com o estilete Com a régua de corte Com o estilete rotativo E tudo A base de corte O pessoal A base de corte Hoje pra nós É essencial É essencial Não pode faltar Base de corte Base de corte Se você abrir o seu Google As coisas diferentes Que você forma Que você forma o redondo Que você forma Aquela escadinha Sim É tudo medida Tudo isso é do bargelo Tudo da patchwork Caramba Que bacana Então é E hoje Eu tenho quatro bases de corte As primeiras que eu tive Estavam guardadas Mas era um risco Risca Porque você vira Ela regenera Então é tudo que não ajuda Pra gente A base de corte Mas é tudo isso Que já vem vindo Você falou Você já não tira Porque mexe com corte Costura Então foi daí Que surgiu Essa paixão Pelas folhas Sim Foi daí Só que assim Quando eu comecei a fazer Os cortes e recortes Igual te falei A gente não criava A gente olhava Ah, você estava lá A gente pegava e fazia Certo Isso olhando Papéis do Clóvis Que trabalhava com o Belote Na época Com o Daí Que trabalha com o Belote Até hoje Com o Mago O Mago é Nossa Vamos ver se eu consigo Entrevistar ele também Me passou muitas dicas O Mago O Mago me passou Foi um dos seus professores Foi O Mago foi Então assim Sabe o que eu falei pra você Que eu gosto do seu trabalho Porque você foi um dos meus professores Mesmo que eu nunca Estou sentado com você O que iniciou o meu trabalho Pra poder fazer Pra poder aprender Os cortes e recortes Eu vim uma vez na sua loja Comprei umas pipas De estrelas de cinco pontas Porque eu queria aprender Como fazer o taqueado Eu cheguei em casa E desmontei a estrelas No computador Eu não sabia de folha Mas eu sabia mexer no computador Eu joguei no computador E fiz um esqueminha lá Pra saber como que você Tinha feito aquilo E foi ali que eu comecei A me inspirar Então eu vi as suas folhas A folha do pessoal do Rio Do Tatai Do Alexandre De outros caras do Rio E aquilo foi me inspirando Pra poder fazer Assim como teve pessoas Que depois quando eu montei O canal Hoje se inspiram No que eu mostro lá Pra poder fazer Então é por isso que eu te perguntei De onde que veio Essa paixão Porque Que nem você falou Hoje tem essa Eu não conhecia Esse Bargelo Que você falou Bargelo Eu não sabia Pra mim tudo Vem do Patchwork Então o meu mundo É o Pinterest Que é um aplicativo Então eu entro lá dentro E vivo nesse mundo Do Patchwork É E se você Quando você clica Bargelo E clica em mais Você vai ver que nada É em português lá Entendi Tudo gringo Tudo gringo Então o mago O mago foi o que me deu Muita dica Principalmente na Inglaterra Ele me deu uma dica Da Inglaterra De fazer Inglaterra Você faz ele Até hoje Eu vi que você faz ele Até hoje Você faz colando as facas E cortando Tem duas formas De fazer um Tem assim E tem sem acuagem Você tem um vazado Que você vem montando Isso E tem assim Que ainda é 16 cortes Nesse Inglaterra Essa dica Foi o mago que me deu Caramba Que da hora Pra fazer Inglaterra E no Rio Como eles gostam De fazer vazado Ele já faz O montado Isso É o jeito que eu faço Eu faço o montado também É Porque eles usam Muito cola de isopor Isso Então Mas tem um jeito De colar Se quem quiser fazer colado Eu gosto muito De fazer o colado De fazer ele E cortando E abrindo as folhas Que é muito fácil Fazer Depois que você aprende Depois que o cara Te dá dinheiro Então acho que tudo As pessoas Às vezes falam Ah isso é difícil Mas a pessoa nunca Tentou fazer Pra saber se é difícil Ou não Às vezes na primeira Quantas mil folhas Eu já joguei fora Pra aprender as coisas Porque daí Daí você faz o pipa Até quantos metros Você quiser Porque esse pipa Tem um metro Você pode abrir De novo a cruz Aí Pondo faixa Abrir lá depois do X E pôr faixa Você vai abrindo Vai abrir lá Faz o tamanho Que você quiser Aumentando Então eu gosto muito De recorte Então teve O Clóvis Eu não cheguei A ver o Clóvis Fazer folha Mas eu vi o trabalho Dele pronto Pronto também vi Vi o Odair Que Esse eu não conheço O Odair Ele trabalha com o Belote Ele é muito bom Do Belote Eu conheço O Sica O Sica Também é muito bom Também é bom É Já vi os trabalhos dele Mas em São Paulo Tem muita gente boa Muita gente boa Muita Que tava aqui Escondidinha Você começou Então há bastante tempo Já Faz mais de 40 anos Que você tá Nesse rama de pipa Vamos colocar 30 anos 35 anos Aí no mundo da pipa E você pegou A época Eu vou fazer uma pergunta Igual eu fiz Pro PA Você pegou A transição Do bambu Bambu Pipa das antigas Pra modernidade de fibra E agora Estou pegando De novo A volta do bambu Bambu Foi bacana Pra você Essa transição Foi fácil Foi normal Pelo fato De você ter a loja Ou você ainda Prefere O tradicional Das antigas Bambu Bambu Não Prefiro os dois Bambu Bambu Sou tradicional Do bambu Bambu Mas também Tem que fazer com a fibra O cara que fala Que a fibra Atrapalhou Não atrapalhou Até ajudou Mas eu vim Dessa transição toda A fibra Não pensa que a fibra Você vai lá e compra a fibra E tem fábrica de fibra Hoje tem fábrica de fibra Pra pipa Mas não era assim Não era assim não A fibra era da telefônica Isso Né Era sucata Quando começou Era difícil achar Quando começou Era sucata Era fibra Ela vivia jogada Né Eu lembro que O Eduardo Da arco-íris Ele faz os bonecos Dele lá De Boneco maluco Que põe Imposto de gasolina Faz a assa delta Ele faz com a fibra Hoje ele compra Ele compra De rolo E quando ele começou A fazer O senhor Era Todos os cálter Iam na telefônica Lá Não sei onde Que eles descobriram Lá E pira a fibra Da de lá Hoje a fibra Já é comprado Você compra as fibras Já cortadas Ou compra de dois metros E corta Várias espessuras Várias espessuras Né Então Os meus gabaritos Os antigos Era tudo de Bambu Bambu Hoje as fibras Que a gente faz De fibra Nada mais é Do que a nossa Pipa de bambu Só que é Fibra Só que é Adaptada A fibra Então o que quer dizer A canaleta É da sua forma Você tinha que fazer Padrão a fibra Não vai ficar dançando Não vai ficar torta Bambu não Bambu você encaixou Ela lá já era Acabou Agora a fibra não Você não pode fazer Uma pipa de 80 Com a canaleta Que é de bambu E fazer fibra É Não vai ficar dançando Então você tem que fazer Mudar os seus gabaritos Que é o que aconteceu comigo Eu tenho meus gabaritos De bambu E tenho meus gabaritos De fibra E as pipas Hoje tem tudo nome Né Tudo nome Mas é tudo Antigamente Você vendia Você vendia a pipa Na sua loja Você lembra No começo Quantos modelos de pipa E quais as pipas Tinha o nome Se não tinha o nome Não lembro Assim Tinha o caçula O caçulinho O vazinho Que era aquele Padelinho do vaso Carrapeta Já existia o carrapeta É Qual o outro Vazinho O caçula O carrapeta Ah Tinha um Tinha um Lembro De uma pipa Que o Paulinho Pipa as peixe Ele vende até hoje Uma pipa da velha Ele deu esse nome A pipa da velha Porque era uma velhinha Que era uma velha Que vazia Que nem a Wanda Que nem a Wanda No Rio Exatamente E a pipa da velha Então tinha Ah, tinha o bicudo Bicudão Que era O bico de ouro Que a gente fazia Com a fitinha fininha Hoje era cabelinho Mas antigamente A gente fazia Com a fita K7 Quando eu cheguei A falar dessa fita Cabelinho Em todo lugar O pessoal Ah, que não é bem Que é Que é Fita é muito fina Frescura É frescura Não, mas É pra essa fita aqui Tua fita bicuda É a fita A cabelinho Hoje os caras Põem a cabelinha Em tudo Tudo Eu falo que A rabiola Que salva o pipeiro Porque ela vai Em qualquer modelo De pipa Vai num coming up E vai num Desse aí de um metro Tem cara que põe Num latão Eu ponho A rabiola No meu latão É tudo de cabelinho Em diante Põe 40 metros 50 metros Vai embora E vai embora E quando eu cheguei A falar Eu quero a fitinha Cortadinha Porque a espessura É a fita K7 5 milímetros Não, vem Não vai vender Ninguém quer cortar Hoje Hoje os caras Então todo lugar Que você vai Tem É uma faça Não achar Tradicional É igual a taquara A taquara Quando veio pra São Paulo Ninguém queria Ninguém Eu tinha que ir lá No Laurico Buscar Eu já cheguei No Laurico Lá no Laurico Tem uma história Que não sei se eu posso contar Que não sei se eu posso contar O que você quiser Sou da taquara Eu tava no Rico Uma vez Muito tempo atrás Tava no Rico Falei Pô Rico Por que você não põe taquara Aqui né Pra vender Eu tenho que sair Lá da minha casa E ir lá no Laurico Lá na Penha Buscar Porque só lá que tem Aí ele falou pra mim Assim Não Essa taquara É muito cara Ninguém vende Ninguém vai vender taquara Eu falei Não pô O cara O cara que Que usa Tem consumidor Pra tudo Eu não vendo A taquara Falei pra ele Então ele tem que Com qualidade Nas minhas fitas E a taquara Pra mim vai ser bom Né Ah não Aqui não vai Não vai dar certo Porque o pessoal Quer preço Então eles usam O bambu Que é mais barato E tal Até que um dia Cheguei lá E tinha taquara Lá Quando eu falei pra ele Tem consumidor Pra tudo O cara compra taquara Se ele quiser Igual no meu Pra bambu Se ele quiser Agora no meu caso Eu não vendo a taquara Então eu tenho que usar Um bambucinho De qualidade boa Que a taquara Você perde pouco Né É exatamente Difícil você perder Uma vareta de taquara É E eu tinha que ir lá No Laurico buscar Vou lá até hoje Pera Compo coisa dele também Como compro do rico Né Hoje a taquara Graças a Deus Eu tenho um amigo Que manda do rico Pra mim Né Então Não me faltou Vareta Na pandemia Todo mundo queria vareta Ninguém tinha Eu tinha Tô cheio de vareta Então o pessoal Vinha querer vareta Eu falei Não Eu tenho pra mim as pico Mas a taquara Ficava Ah taquara é do rio É do rio Porque ninguém queria Por aqui em São Paulo Exatamente Só o Laurico que trazia O Laurico trazia Muita coisa do rio Muita coisa do rio Muita coisa do rio E trazia vareta também Hoje já A taquara dominou Aí acho que ninguém mais quer Só aquele cara Que grande produção Né Mas a gente que vende pouco Assim Não tem um auto atacado É a taquara Né Você vai usar em outro modelo Vai usar em outro modelo Existir um pouquinho No vazador Fica legal E aí você Aqui na região Você sempre morou aqui Você mora aqui 58 anos de rua Tá E você teria Fica boa de pipa aqui então Nessas ruas aqui Todas aqui E na época Que você soltava pipa Nossa As pipas Você chegou a soltar Não A minha pergunta É o seguinte Eu tenho essa dúvida Porque eu sou da região Não sou exatamente daqui Mas sou o próximo daqui Mas daqui onde que eu estou Até você Até o outro Ali em cima Até o outro bairro Muda algumas coisas Eu queria saber o seguinte Vocês já tinham o costume De soltar essas pipas gigantes Né Hoje nós temos o gigantismo Na pipa Que são os festivais Que tem pipa acima de 70 80 90 1 metro Tinha o gigantismo E Eu não me lembro dessa época Quando eu era moleque Se eu passo essa época Acho que eu estava dormindo Porque Não Porque eu sinceramente Pipa pra gente Pra mim Pelo menos O que eu aprendi a fazer Com as pessoas que me ensinaram Era As pipas do tamanho Do gomo de um bambu Então O máximo que a gente conseguia É 57 58 Por ano Quando a gente conseguia Os gomos eram pequenos Quando a gente queria meter o louco A gente fazia a varita central Com dois gomos E a travessa com um gomo só Então ficava aquelas linguiças esquisitas Feias pra caramba Que não subia direito A gente às vezes entendava Isso Às vezes acontecia Isso Mas e na época que você soltava Já tinha isso? Não tinha? Não Era O negócio que você falou Máximo 55 Já era um pipão É Tinha alguém que fazia Tinha uns malucos que soltavam Mas era um gigantão Mas era pouco Era pouco Muito pouco Porque ele era um pipa A gente mandava Que é uma variação Põe lá de baixo E põe um pouquinho melhor Então ali Ele pega o papel inteiro Inteiro Mas hoje Os caras falaram Gigante Às vezes Só tem bico Só tem bico Não Mas eu estou falando De gigante De gigante mesmo Eu tenho ido Com as brincadeiras Será o passado Aí tem uns latão De 90 Latão de 1 metro É 1,20 É Porque hoje nós temos linha Para soltar isso Tem Mas antigamente Só tinha linha 10 corrente Só linha 10 Quem tinha aquele cordonizinho zero Era um ou outro Só que era Você lembra quanto que vinha Naquele carro Era pouca linha Não era muita linha Era muita jarda E era caro Caro Muito caro Muito caro Era um ou outro Só que tinha Aqui no bairro mesmo Era só o Renato Que tinha O bairro que morava Na rua de baixo Na minha rua Era só o boi Que morava lá em cima O vermelho Com o rabial azul O pipinha subia E já sabia O pipinha do papo de ouro Do Renato Já sabia que era dele Ele só estava com um cordonizinho Com linha zero Não era nem a ursa Era um cordonizinho mesmo E ele tinha um poder Aquisitivo melhor Então ele comprava A gente que não tinha E ele carregava Nem as correntes mesmo Lipado É Às vezes o corrente De 500 Quando dava Para comprar E era ostentação Nossa senhora E você como logista Já teve algum problema Com a Com venda de linha Com venda de pipa Ou mesmo dentro da sua loja Já teve Alguém na embaçó Aqui na sua Já tive problema Com denúncia Com polícia Com polícia Tive problema Com denúncia Na época do Serol Na época do Serol Também Veio Eu tive uma visita De um polícia Civil Na minha loja E ele Ele entrou na minha loja Há muito tempo atrás Na época que Ainda podia vender o Serol Certo Antes de 98 Isso Aí ele entrou na minha loja E falou Você tem cortante aí Falei Tem Falei Coloca tudo aqui No balcão Aí eu peguei Coloquei Os potinhos Naquela época A gente comprava os potinhos E vazia Preparava Comprava a bola E misturava Vendia os cacos A gente fazia Falei Tem Tem isso aqui Falei A gente vai recolher isso aqui A partir da semana que vem Vai entrar na lei do Serol A gente já foi Em vários lugares Inclusive Ele tinha vindo do Pico Falou Já fui Caralho Já avisei Para não vender Que a partir da semana que vem Entrou a lei do Serol Ele foi bem claro Foi bem legal Ele falou Deixaram entrar a lei do Serol Então Naquela época Se tivesse Tipo Ele já avisou Para você Tenta se unir Porque pode piorar Ele avisou para mim Ele falou Não fizeram nada Deixaram entrar A lei do Serol Quer dizer Um cara colocou a lei lá E não teve ninguém Para rebater Nenhum lojista grande Entrou lá Eu não sou grande Eu sou Eu sou O comerciante comum Os atacadistas Os distribuidores Que deveriam ter entrado Naquela época De 97 E ele ainda me avisou Falou Deixaram entrar Porque uma vírgula Só que você colocava Na lei Já mudava Mudava tudo Mudava tudo Então A lei já está aprovada Então se a gente Voltar aqui Pegar Você vai ser Conduzido ao distrito Caraca Mas eu tinha um pouquinho Eu tinha uns potinhos Ele levou Mas ele me alertou Então eu tive esse problema Com ele Na época do Serol E há uns Duas temporadas Atrás Também tive uma denúncia Que vieram aqui E falaram Que eu tinha Uma denúncia Que eu vendia Que eu vendia Linha E balão Eu falei Não Pode entrar Eles entraram Mas quem que veio A polícia A polícia Tive visita De um dia Em três vezes Mas eles Entram assim Do nada Tipo Sem mandar Sem nada Eles vieram Tocar a campainha Tudo Um deles Que quis ir na loja Eu abri a loja Viu foto de balão Tudo Falei É foto de balão Isso era Na época Que eu soltava Que não tinha Neio Que podia soltar Os balões Da antiga Aí Daí Linha Eu falei Não Linha Não tem Fui trabalho Com Linha Isso foi Ele foi embora E passou um pouquinho E veio Na 42 Que é a delegacia Do bairro Veio Parou também Tocou a campainha Falou A gente está Com uma denúncia Que você Vem de balão Falei Falei Ó Acabaram que saí daqui Eu não dei Pode entrar Aí eu Pedi pra eles entrarem Eles entrarem Num quartinho Onde eu faço Minhas pipas Tudo Olharam Foram embora Não acharam nada Não foram embora Fala Se assina aqui Tal que a gente veio Assim mesmo Mas assim Pego mesmo É um constrangimento Não é? Constrangimento Porque você está Trabalhando Fazendo o seu trabalho Para ganhar dinheiro Junto com a sua família Então não é vagabundo Não é nada É um constrangimento Constrangimento E aí Uma história As coisas são engraçadas Naquela época O cara já te deu a letra De uma coisa Ele me avisou Que a gente está tentando fazer Até hoje Parece que não vai Em 97 Em 97 Olha só Ele falou Deixar Eu lembro Como se fosse hoje Ele estava Do lado de fora Do balcão Do lado de dentro Deixar E entrar E aí Você fez parte Do primeiro grupo Daqui de São Paulo Acho que foi o primeiro grupo Pelo menos que eu tenha conhecimento Do primeiro grupo Que tentou montar Uma associação De pipeiros Para tentar Reverter essa situação Porque logo depois dessa Já veio a da linha chilena Também Em seguida Como você falou Deixaram Não colocaram Ponto final Deixaram uma vírgula Aberto E aí Implementaram a lei E deixaram ela Mais treta Do que já era E você fez parte Do primeiro grupo Da associação Brasileira de pipas Que começou com você O Cris Teve outras pessoas O Cris Começou A gente Depois foi Foi montando o grupo E o que a associação Brasileira de pipas Conseguiu Naquela época Tipo O que que te trouxe De experiência Que você pode falar Para o mundo da pipa De que vale a pena Ou não vale a pena O Cris tentou muito Sim O Cris Ele foi um cara Que batalhou bastante Para tentar Mudar alguma coisa Mas infelizmente A gente não teve Muito apoio Mas apoio de quem? Do pipeiro? Do próprio pipeiro Eu lembro de uma vez Que vocês fizeram uma Você vai lembrar disso Uma vez que vocês fizeram uma Um chamado Para os pipeiros Para ir fazer Uma doação de sangue Em nome da associação Brasileira de pipas E no mesmo dia Os pipeiros tinham marcado Um festival grande Em São Paulo Se eu não me engano Era em Osasco Ainda na época E eu falei para você E falei para o Cris Na época Que vocês estavam Andando um murro Em conta de faca Que vocês estavam Fazendo uma coisa Que não ia adiantar em nada Que vocês iam perder Iam perder tempo Iam perder amizades Iam perder a saúde Porque o pipeiro Não estava nem aí Isso em 2000 E alguma coisinha lá Que começou Eu lembro na época Que ficou bravo comigo O Cris ficou bravo comigo Para caramba Mas a gente viu Que isso aconteceu Não que era do contra Mas é porque Como a gente estava envolvido Você escuta o zum 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 E as pessoas Não estavam interessadas Em associação E nada disso O Cris chegou a fazer As camisetas Foi Fez camiseta adesivo Fez adesivo A gente queria fazer Uma campanha De doação de sangue Para mexer com a autoridade E falar Pô, o pipeiro não é marginalizado Isso Tem um lado social Sim Então o Cris No bolso dele Mandou fazer as camisetas Para quando a gente Se encontrasse Na frente do hospital Das clínicas A gente colocava a camiseta Fotografar Se pudesse Fazer o trabalho social E o comercial também Chegaram o marketing Do Carfazena Foi eu e ele só Eu sei Não lembro Só eu e ele Não foi ninguém E olha que Foi avisado Bem antes Nossa Foi igual um mês de campanha Se a pessoa Poderia ter ido Nem que a associação Não fosse para frente Poderia ter ido Vai ajudar Outras pessoas Como ser humano Como ser humano Ia tomar o sangue lá Como ser humano Pelo menos E falar Eu vou Para doar Eu vou lá pegar Minha camiseta Eu vou doar Para fazer o bem Porque eu sei Que não vai adiantar em nada Ninguém vai autorizar A linha concordante Nada Ninguém vai autorizar Tudo bem Mas vai Vai lá Doa o sangue Você ia ajudar Uma família Que está precisando E foi aí Que você começou a ver Que o Pipeiro Não estava tão interessado Teve outras reuniões Teve reuniões No Lula Teve lá perto Do Belote Teve bastante gente Teve incentivo A gente tinha reunião Mas até o ano passado Teve reunião Com o deputado A gente fez Uma pizzaria Eu fiz uma pipa Para ele É então E aí depois Entrou a pandemia Também Aí acabou Com o projeto Mas o Cris Batalhou muito Ele lutou muito Só que Infelizmente É isso O cara quer Não tem união Ia ser feita Uma carteirinha Como foi feito As carteirinhas Eu acho que Peguei o número 10 Na época Tem lá E até hoje A contribuição Era 50 reais Por ano Por ano Em troca Tem até assistência jurídica Tem até assistência jurídica Tudo o que os caras Estão fazendo hoje Na verdade São ideias de vocês Lá atrás Porque vocês foram os primeiros A fazer no Brasil Então quer dizer O lojista Ele ia contribuir E a gente ia ter número Você não quer ficar sócio Assina esse papel aqui Preenche Traz uma fotografia A gente vai fazer Sua carteirinha Você vai ser associado Da Associação Brasileira De Pipas Se por acaso Mas ficou em volta Ficou só no papel Ficou só no papel Até teve uma reunião grande Aqui na regional Do Rio da Prudente Até o rico participou Dessa Tinha bastante gente Falei Ali ia sair Eu digo O coração acelerou Falou Agora vai Agora vai Foi arrumado Um local Para ser feito Um tipo de escritório Tudo Caramba O Cris arrumou um lugar Também lá Foi lá de São Mateus Que ia ter quem Dar uma reformada Ia passar a máquina Eu cheguei nesse campo Brincar de pipa É Mas aí também Ah Mas aqui Ele ia gastar muito dinheiro Pô Nem ia sair dinheiro Do Pio Pedro A Prefeitura Ia fazer Tudo isso O Cris já tinha arrumado Um vereador Um deputado Lá que tal Correu atrás Com a gente Mas também Ficou em volta Ou seja Não andou Associação Aliás Associação ainda existe Eu acho que sim Tem documento Tem documento Tem o Cris lá Acho que já usa O nome da associação Para fazer os eventos lá E acabou Que ele usa os eventos Na comunidade de São Mateus Acabou ficando por lá Porque ele viu Que não ia conseguir Muita coisa Então O que ele conseguiu Foi lá para o bairro dele Onde ele mora Ele tem muita coisa Ele ajuda muita gente Lá Sim Sim O raviola é um dos primeiros De São Paulo Ele tinha marcado Para fazer raviola Ele vivia da raviola E o Cris Ele tem um emprego bom Acho que Não sei se era torneiro Ou ajudava o mecão E não sei se Ele saiu do emprego Para mexer com o pico Ele veio aqui Mas estou tendo Fazer raviola Para vender Você acha que dá certo? Eu vou ver a raviola Eu falei Pô Acho que vai dar Ele veio aqui Acho que tem raviola Até o olho Costurada Não sei se é dele Cris artimente Na hora Então é Falando assim Você está falando de associação Hoje nós estamos vivendo Aqui em São Paulo O São Paulo está abandonado As traças Quando o assunto é pipa Como você falou Ano passado Tentaram se mexer Fizeram alguma coisa Com o deputado aqui Eu estou ali Eu assim Todo mundo tem a sua opinião Quando o assunto é pipa E também tem a sua opinião Quando o assunto é pipódromo E você está Desde o começo Dessa história do pipódromo Esse assunto não é de hoje Ele é muito mais antigo Do que as pessoas É porque hoje Quem entra na pipa hoje Acha que esses caras Que estão aí É que estão fazendo Huawei Mas o Huawei já começou Há muito tempo Há muito tempo A gente já está fazendo parte Assim Às vezes eu fico vendo lá E eu já perdi as minhas forças De tentar mostrar para as pessoas Algo que não se mostra Qual que é a sua opinião Do Écio Vou Livre Pipas Como comerciante E como pipeiro Com relação Ao nome Ao projeto pipódromo Hoje eu sou contra Sou contra Há uns 5 anos atrás Teve esse assunto No Rio de Janeiro A gente conversou lá Na frente da Casa do Jarro Sobre esse assunto De pipódromo E a gente conversou muito Sobre isso Ele colocou muita coisa Lá Eu sou a favor dele Muita coisa que ele fala Porque o pipódromo No Rio de Janeiro Não está certo Porque o pipódromo No Rio Não tem um carro Para fazer pipódromo Tem um Acho que em Santa Cruz Longe para caramba O carro não vai sair A tradição do Rio É entrar na rua Pipódromo Aqui por exemplo Onde eu estou Onde a gente vai montar um pipódromo Onde nós estamos aqui Não existe Não existe Não tem condições Eu sou contra Quem garante Que igual o Jarro fala Quem garante Que no pipódromo Você vai poder soltar Com a sua linha Então mas É Então assim Tendo pipódromo Se você for pego Na rua Soltando um pipa Aqui em São Paulo Você fala Por que você está soltando um pipa Porque você pode ser denunciado O vizinho pode ligar Estou soltando pipa Aqui na minha casa Eu penso dessa forma Porque a partir do momento Que você tem um local Certo Para você poder Você tem que ir lá Era que nem os rachas Antigamente Fazia racha aqui embaixo Na Avenida do Estado Em Amelo A partir do momento Que o Lá em Interlagos Virou um lugar apropício E que recebe Para poder fazer os rachas Todo mundo tem que ir para lá Se pegar você fora de lá É cadeia Cadeia E o pipa é a mesma coisa Então o cara Está no domingo De manhã Está na frente da casa dele Estou soltando pipa Lá Ele pode ligar para a polícia E vir lá Falar O que você está fazendo Que você está soltando pipa aqui Porque você não vale o pipo homem É Ah, mas o pipódromo É lá em Ribeirão Pires Não importa É lei É lei Você tem que soltar lá Agora Quem garante Que eu vou poder Soltar meu pipa Com a linha esportiva Lá Dentro Não tem garantia Não tem garantia Quem garante Que a linha Vai ficar lá dentro Do pipódromo Não vai cair para fora Não, isso daí Então nem tem como falar Não tem como falar Porque a não ser que você Coloca a pipa no meio do deserto Atacama Que nem ela no Chile Não tem o que fazer Porque a pipa Você pode soltar com 20 metros de linha Ela entra numa térmica Acabou Isso é física Não precisa ser inteligente demais Para saber disso Eu sou a favor do pipódromo Se chegar no Chile Trazer a lei que foi feita No Chile No Chile Tá O local certo É Um fundo de Para arrecadar um dinheiro Para quem se machuca Lá dentro Que tem assistência Certo Pegar a lei do Chile E trazer aqui para São Paulo Ou para o Rio Ou para o Brasil inteiro Vai Aí eu sou a favor Porque Você vai Ter Vai ter Vai ser legalizado É Hoje você pode ir lá No pipódromo Em tal lugar Que você pode soltar Sua linha lá dentro Aí eu sou a favor Agora Ah Vai ter o pipódromo Só para falar que tem Mas quem garante Que eu vou poder soltar Lá dentro Com a minha linha esportiva É Porque Na época da Associação Brasileira de Pipas Talvez vocês tenham Esbarrado Um dos maiores problemas Que você tem encontrado Dos pipeiros Não se unirem até hoje Foi o uso da linha de combate Porque Tipo Vai ser liberado Eu vou poder usar Onde eu quiser É O cara queria que Ah Eu vou poder vender a linha Na minha loja Lógico que não Tem a lei Tem a lei Que você não pode vender Linha com cortante Nós estamos tentando Abrir uma vírgula Na lei É Tem que ser Uma vírgula Para ver se muda Ah No pipódromo É isso que o deputado Quer ver Se lá dentro Do pipódromo Pode ser feito isso Né Soltar com a linha Lá dentro Quantos metros De linha Ah Tem Cruzinha curta Tudo bem Vai cair O pipa ali Talvez Talvez Não tem garantia Você estava em Osasca Estava Mas eu estou falando Para vocês Os caras estavam Soltando pipa Lá em Závio Aqui embaixo No Califórnia No Califórnia Eu moro lá embaixo Pai da Vila de Lina As pipas atravessaram A Vila de Lina Sentindo o Ipiranga Pega o matérico Que ele cai para fora Do pipódromo E daí Lá acontece um acidente Com um motoqueiro Lá na frente Ou com um menino De bicicleta Sei lá E aí E aí Quem que você responsabiliza Eu não sou o favor Do pipódromo Eu tenho que Tem que continuar Do jeito que está Tem que alguém conseguir Alguma coisa Mudar a lei E mudando a lei Conseguir o pipódromo Que você pode Soltar lá dentro E aí depende Como é que vai ser O comércio lá dentro Que nem você Por exemplo Você está aqui Na Vila Alpina Na Cota Barros E vamos supor Que fizeram um pipódromo Lá na Vila Formosa Só que lá na Vila Formosa Tem outras pessoas Que vendem Tipo Você vai poder vender lá Então Você vai poder sair Você vai poder sair Da sua casa Você O Tim O outro aqui embaixo O cara lá embaixo Do São Lucas O Zé Mas não sei quem Para poder vender lá É Tudo tem que ser Bem organizado Porque é muitos assuntos Ao mesmo tempo Por exemplo Se o pipódromo For na Vila Formosa Quem está lá perto É o Paulino Tem outros caras lá Que a gente não conhece Mas o mais conhecido Lá é o Paulino O Pico faz as pipas Por que é da Pousa É da Pousa Ele pode entrar lá E vender Eu não vou poder ir Porque eu não sou de lá Então o que acontece O cara tem que passar aqui Pegar as pipas E ir para lá E tudo bem Ah ele gosta da minha pipa Então ele passa na minha Pega e vai E pingar lá no pipódromo Mas não é justo Então aí Meu É por isso que eu estou falando Tem que ser Muito bem organizado Ou não deixar ninguém Vender lá dentro Mas mesmo assim Se você pode não vender lá dentro Mas quem está próximo Do comércio Vai ser favorecido Quem está próximo do local Então aí O cara que mora lá perto Ele é favorecido Ele tem a loja lá E se o pipódromo For por exemplo Na Vila Guilherme Os caras da Vila Guilherme É favorecido Vai ser favorecido Entendeu E quem é Aqui por exemplo Tem um São Caetano Lá Vai arrumar um lugar lá Coisa que vai ser difícil Eu posso vender Entendeu Agora É complicado Tem que ser bem estudado Porque ainda tirando Tudo esse lance Da venda Que é a parte Que te cabe Assim como Como vendedor É uma coisa Que eu levantei Tem a parte Que eu levanto Com todo mundo Que esse assunto de pipódromo Eu vou perguntar Para todo mundo Até onde é que eu morri Entendeu É um assunto Que eu quero saber A opinião de todas as pessoas Hoje nós temos Hoje nós temos a turma Do combate Que é o Come rato A banda Francesinha 50 metros de linha E pau no gato Sem pipa em uma hora E nós temos a turma Disse daí Bambu Bambu Mil jardas de linha Relo das antigas Como que faz Perguntar as duas turmas É Esse pessoal aí Do Bambu Bambu Não vai Em pipódromo Não vai Eu tenho certeza Que não vai Eles vão ficar lá Na hora Eles tem a regra deles Onde todo mundo Solta o pipa igual Isso Onde a cruza É justa Isso Entendeu Onde eles Manda mil metros De linha E faz o X Essa turma Não vai lá Deixa o pipódromo Então e aí Aí vai cair naquele ponto Você falou Tá soltando pipa Na frente da sua casa Por quê? Não pode Tem que ir para o pipódromo Na Vila Guilherme mesmo Tem lá o pessoal Que solta o patrão Sim eu vou para lá De vez em quando Se não passar Lá não tem pipódromo Tá no meio da rua Por exemplo Essa lei Do pipódromo Entrou Aí eles vão lá Falei Tá soltando pipa aqui É o pipódromo Então aí O que vai acontecer Com esse cara Ele vai Ele não vai no pipódromo Porque ele não vai poder Soltar o pipa Que ele gosta lá O que vai acontecer Com ele Ele vai parar Ou ele vai parar Ou vai fazer uma coisa Que a gente já falava Antigamente Vai ter que alugar um sítio Um sítio Pra só aquela equipe Dele mais uns convidados Eu brincava Mas aí Você Que é o cara Que vende Para esses caras Por exemplo Se isso acontecesse hoje Eu não sei Como está na sua loja Mas eu posso dizer Que talvez 60% das suas vendas Hoje É para essa turma É para ela Eu não sei você Mas outros lojistas Que eu tenho conversado Me fala isso Aqui está assim Aqui está assim Depois que eu voltei Aqui improvisei Na minha garagem Eu não recebo Mais moeda Então É cartão É cartão E só Só adulto Que compra A molecada Não vem mais comprar Peixinho Aqueles pequenininhos A molecadinha Sumiu Do dia a dia Não vem mais Sumiram Tanto é Que eu trocava A moeda Quase toda semana Caraca Primeira vez que eu escuto isso Não tem Não tem É só cartão Então A molecadinha Do dia a dia É um ou outro Que vem na tua loja Comprar com a moedinha Sumiram Sumiram É só adulto E o adulto Ele quer Pipa de bambu Tradicional Ah mas tudo de bambu Eu não tenho Eu tenho com o bambu em cima E fibra embaixo Eu quero esse então É o mais próximo Do que ele fazia Então se você fosse Depender dessa turma Hoje Você fazia Se você exercisse Um pipódromo Com essas regras Sim Mas muita gente Que solta essa pipa Gosta também De fazer a pipa Ele fazer O modelo dele Sim Artesanal mesmo Lógico Que o cara Tem cara Que não tem Tem que fazer É Onde ele tem 60% Que a gente vai vender Para essa turma Que não tem Então Mas se essa turma Não tiver lugar Para soltar Então Você dançou Você não Todos os lojistas Dançam Todos os lojistas Inclusive lá Na Vila Bilembra Que tem alguém Então será que é por esse motivo Não sei se é isso Mas por esse motivo Que as pessoas Que os pipeiros Não se unem Para tentar fazer Esse projeto andar Eu acho que eles Não se unem Porque eles sabem Que não vai dar certo Que não Não tem como dar certo Ninguém vai aprovar Ninguém vai aprovar Mas que nem lá no Rio de Janeiro Eles conseguiram dois lugares lá Tem alguns outros lugares de São Paulo Que eles conseguiram aí no interior de São Paulo Em volta E conseguiram alguns pipódromos Então Precisa ver como que é a lei lá Como é que foi criada essa lei lá E se alguém disser Que tiver um acidente lá Porque tem pipódromo em Manaus também Tem Mas só que lá em Manaus É vendido a linha no balcão Isso Lá não tem lei de cortante É lá É porque na verdade Hoje as leis Elas são estaduais É E tem as leis municipais A gente aqui A gente pega as duas A municipal e a estadual É Pega as duas Não existe uma lei federal Tem uma lei aí Em tramitação no Senado Que não foi aprovada Graças a Deus Pela pandemia E espero que morra Lá em cima do balcão Né Mas se virar uma lei nacional Até eles lá vão dançar Porque aí não tem o que fazer Mas sem território nacional Aí já acabou Acabou É Então eu acho que os piperos Não se unem Os lojistas não se unem Porque eles sabem que É Dá murro em ponta de faca Não vai dar certo Né Mas Tem que alguém Igual no Rio de Janeiro O Lu O Lu Vieira entrou lá Como vereador Né Ele conseguiu entrar O Lu e o Léo O Lu O Léo é o irmão dele O irmão dele O Léo já é deputado Deputado é isso E o Lu entrou como vereador Então lá Se ele Prosseguir com o assunto Eles estão muito ligado Ali com o Jarro Com o pessoal lá que empina Quase todo dia Então Essa turma O Lu empina pipa Ele é pipeiro Claro Mas tem que ser pipeiro Ele é pipeiro Você vai botar um cara Que não é pipeiro É Ele está no dia a dia Empinando pipa Ele sabe que Vamos fazer essa Ou já Vamos conversar aqui Com mais alunos Ele entende a necessidade Do pipeiro Vamos fazer pipa O que você acha Então ele já está No meio da política Ele pode criar uma lei Lá Por ser Estadual Criar uma lei Que lá Para eles vai ser bom E aqui em São Paulo Tem que ser assim também Alguém tem que fazer Só que São Paulo É muito grande É muito grande É muito grande Eu não consegui ainda Nesses pipódromos Por causa da pandemia Tinha combinado com um amigo De conhecer Mas não deu certo Então vamos ver agora Quando virar o ano Como que vai ser Para poder conhecer Para falar Com propriedade do assunto Porque senão Já o Não A Campinas é o mais próximo Campinas Campinas Acho que é o mais próximo da gente Não Da verdade tem aquele De Franco da Rocha Então Criar também não sei Então Tem um em Franco da Rocha Em Campinas Acho que da gente Aqui é um dos mais próximos Que dá para ele Tem um em Jaú Outro dia o rapaz É Jaú tem também Tem mais afastado Assim para o interior Eu sei que tem mais alguns Que estão fazendo Mas quantas pessoas Soltam pipa nesses lugares Aqui qualquer brincadeira Que você faz aqui É mil pessoas É Todo final de semana É ou mais E você fez parte E você fez parte das organizações Dos festivais Na época da associação Eu lembro que você estava envolvido Nos festivais do Rio São Paulo Como que começou Então você pegou o início Dessa união Rio São Paulo Peguei Pegou o início O início mesmo O início de tudo A história Não sabe o início Como que foi esse início Conta para nós O Rio São Paulo Era assim Era Rio São Paulo mesmo Não era brasileirão Igual é hoje Vinha uma van do Rio Os caras alugavam Uma van no Rio de Janeiro E vinha para São Paulo Na casa do Jorge Lá em Arujá Certo Lá o Jorge O que ele fazia Ele fazia um churrasco A gente entrava Com um quilo de alimento Ou um leite Para ele ajudar Na igreja lá E Aí depois desse churrasco Depois das 10, 12 horas da manhã O pessoal ia soltar pipa Eles vinham Esse é o verdadeiro Rio São Paulo Eles vinham com uma van Um micro-ônibus E dessa época do Rio Os caras que vinham de lá São os mesmos que organizavam Que se mexem até hoje Já o Jaime Riquinho Nossa o Riquinho Vinha aí quase em todos Aí depois que começou Ah o professor Que foi para São Paulo Peneval Esse micro-ônibus Já ficou pequeno Já veio no ônibus Aí teve outro dia Que veio em dois ônibus O Jorge fazia ele uma vez por ano Acho que era em setembro Isso Eu lembro Lembro que uma vez eu fui Não Fui em vários dele Mas uma vez eu fui até com o Belote Pedi caramba com ele Não sei se setembro Ele faz por ser aniversário dele Mas isso foi o verdadeiro Rio São Paulo Foi esse aí Tudo começou daí Tudo começou daí Que eu sei Que eu sei Que eu tenho conhecimento Foi daí Da casa do Jorge Em Arujá É Me fala que eu escutei Depois não puderam mais fazer Na frente da casa do Jorge Isso Proibiram Foram para um campo Lá atrás do colégio É Foi a primeira vez que eu fui O festival em Arujá Rio São Paulo em Arujá Era atrás O Jorge participava Mas não era mais Promovido por ele Porque o Jorge fazia Essa brincadeira Ele corria Todo lugar lá Ele ia na delegacia Ele falava Avisava O pessoal vai ver O pessoal aqui Seu tapipa Tal, tal, tal Era organizado Era organizado A gente está arrecadando Um alimento A gente vai doar Na igreja Então era bem organizado Aí depois fez Ele falou que Não podia mais organizar E foi para trás Lá falou Eu não quero Na frente da minha casa Não pode mais Quero no meio da rua Lá Aí depois foi Para esse campo Para trás Lá do colégio Lá Foi feito Acho que uns dois Ou três Aí depois parou Aí entrou Rio São Paulo Em Osasco Não Foi Sapopemba Depois Não Vem Osasco Primeiro Teve Osasco Antes Depois veio Sapopemba Que era o Sapopipas Isso Foi em 2010 Parece Ah, por aí Foi quando começou Eu lembro Como se fosse hoje Foi quando começou A era O Renato Que o Renato Ia distribuir Eu lembro da cena Do Renato andando No meio da turma Distribuindo os carretéis 2010 ou 2008 Eu tenho O troféuzinho Que é o Sapopipas Eu lembro que Eu fui com o meu Monza Buscar os caras Dois ônibus Que veio do Rio Do Rio Os caras estavam perdidos Lá na Marginal Lembro disso Aí eu fui com o meu Monza Lá Pegar os caras Os ônibus deles Eram Abarrotados de pipa O cara não saiu Não saiu de 50 Aí chegou aqui Perguntei Por que você não andava Eu estava muito pesado No ônibus Eu tinha que andar Isso aí Porque naquela época Não tinha negócio De velocidade 50 por hora Aí chegamos Chegamos No Sapopema Mas tudo organizado Também Isso foi no domingo No sábado A atualização da prefeitura Da subprefeitura Subprefeitura No sábado A gente fez oficina de pipa Foi Avisou Do policial Tal Lá Por isso Do bairro ali Sabia que ia ter Aquela aglomeração Aquela gente Teve um monte de gente A gente entrava Lá para ver Na porteira Lá era Festival Sapopema Depois Aí veio Teve alguns outros Em Osasco Depois teve o Brasileirão Brasileirão da pipa Aí veio Gente do Brasil Do Brasil inteiro Mas teve um Osasco Um Rio São Paulo Em Osasco O último Que teve lá Antes de fecharem Que já veio gente Do Brasil inteiro Não teve o nome De Brasileirão Mas já Bastante gente Depois disso Tudo Teve pessoas Que se apropriaram Do nome Para fazer comércio E aí hoje O nome levou O nome de Brasileirão Na verdade Mais pelo comércio Nem tanto pela ideia Da brincadeira O último que teve lá Em Osasco Que foi Brasileirão Foi um comércio Gigantesco Todo mundo vendendo De tudo De tudo Tinha cara Que eu nunca podia imaginar Que precisava Vender o que ele estava Vendendo lá Até cometer Ele falou Pô eu vendendo Isso aí aqui Mas eu não preciso Né E todo mundo Venderam É porque todo mundo Vê na pipa Acha que é fácil Ter um negócio de pipa Muita gente Muita gente Aquele dia Ela passou Eu O Cris Pergunta pra mim Quantas pessoas Passaram aqui Durante o dia Eu calculo Uma de 25 mil A 30 mil Mas eu também acho Que entrou Ficou o tempo Saiu Depois de tudo Isso Porque as turmas As pessoas não sabem Mas as pessoas vão trocando Né Tem um pessoal Que ficava de manhã Eu mesmo Fui a pessoa da turma Que eu ia Ficava de manhã Até meio dia E metia o pé Aí tem a turma Que vem à tarde E ia trocando Eu também acho Mais de 30 mil pessoas 30 mil passou ali Passou Sucedaram Então teve gente lá Que teve deputado Vereador lá Que não acreditava Ficou de boca aberta Não acreditava E voltando no assunto Do Sapopeima Por isso que eu lembro Que o Sapopeima Foi acho que 2008 2010 no máximo Porque foi na época da Aero Aero O Renato Vem com a Aero Describindo linha lá Pra turma Camiseta Por isso que até Brinco Aero não tem muito tempo É foi mais ou menos isso Que eu fui pra Moji Em 2007 Quando eu casei É acho que foi mais ou menos Isso mesmo 2010, 2012 Por aí Foi por aí mesmo É E teve o Sapopeima Depois Parou também Não teve mais Aí depois Foi com os asso Teve o Brasileirão Depois parou também Teve o Brasileirão e Suzano Isso Na Maranhão Aí depois também Não tem mais Agora o pessoal faz os festivais Eles O Beto faz o dele É cada um faz o seu Na sua região Mas Suzano ainda tem Você sente saudade? Era legal né Fez muitas amizades Fiz bastante Pessoas que você traz Como amigo até hoje Assim que virou parente Quase Principalmente No meu quarto de pipa lá Eu tenho pipa liso Lá que eu ganhei De amigos do Rio Que eu não empino Tá lá embaixo Da minha bancada Que eu não ia ser empino Não Tá na guardada E como que é essa sensação Assim Tem pessoas que não sabem Mas A gente pegou uma época Que a gente saia de São Paulo Na sexta-feira à noite E pegava estrada Aí seis, sete horas de estrada Pra ir soltar pipa no Rio de Janeiro E voltava no domingo à tarde Você fez muitas vezes isso Eu tive o prazer de uma vez Com você também pra lá E tipo E aí Como começou essa história De sair de São Paulo E ir pro Rio de Janeiro? Por causa do Do Arujá Por causa do Arujá É, gente Por causa da minha amizade A gente fez a minha amizade Aí um conheceu um Conheceu outro Aí eu ganho uma avó Uma vez Fomos pro Rio Né Uma vez a gente alugou de novo Foi pro Rio Com o aniversário do Já Com ele no Né Essa vez eu fui com vocês Nossa Foi muito legal Tem alguma história assim Dessa época assim De você ir pro Rio Alguma história que marcou você De ter ido pro Rio de Janeiro Solta a pipa? Sim Conta aí pra nós Uma vez que eu fui com o Cris Que a gente ficou na casa Do Cadinho Cadinho é um amizão nosso Que a gente fez A pipa, né Nossa Nós estamos no final de semana Nós ficamos na casa Eu fiquei na casa do Cadinho Deu uma Deu uma Acomodação dele Pra eu dormir A recepção era sensacional, né Eu nunca vi um povo Tão Tão bacana Pra te receber É Churrasco pra tudo em lado Ele não deixa você pagar nada Ele não deixa você pôr amor em nada Nada Na casa do Cadinho Ele falou Eu tenho dois pais Tem meu pai E tem meu avô Que é como se fosse meu pai Aí um dia Nós estamos na casa do avô dele No sábado No domingo Nós estamos na casa da mãe O Cris A almoção O Cris O dia do que ele é Nossa Esse dia eu nunca me esqueço Levou a gente em Água Santa Cadinho eu adoro Água Santa Aquele ali do bairro É Então esse foi um dia Que me marcou muito Também Um dia que eu fui com Com o Fernando Que a gente foi lá No Jabur Mas eu acho que O mais legal mesmo Que marcou Foi o dia que a gente foi No aniversário do Jabo Foi o Neto Tava muito cheio Aquele dia Muito cheio Muita pipa Nunca vi tanta pipa Nunca vi tanta pipa Charuto no mesmo lugar Começamos com o Rafa Que é do lado do Jabo Falei Ô Rafa O que que é isso aqui O que que está acontecendo aqui Aí eu soltei Da laje dele esse dia Ele falou Lécio Você tem que vir aqui Numa sexta-feira Hoje está cheio Mas você vem Numa sexta-feira aqui Por que sexta-feira Por que sexta-feira Os caras vão trampar No Rio de Janeiro O pessoal trabalha Até as duas horas só Os caras não trabalham Não é Eles são muito funcionário público Eles trabalham em hospital Lá qualquer coisa É funcionário público Então eles trabalham Então eles trabalham Até duas, três horas Então de sexta-feira Os caras colocam as coisas Dentro do carro Já na hora de trabalhar Eles não voltam pra cá Eles vêm e param aqui Correio Neto E o negócio começa de tarde E vai até de noite Então de domingo As mulheres dos caras Querem ir pra praia Que viajar pra outro lugar Então é menos gente Agora de sexta-feira É onde o bicho pega Tanto é que o dia Do festival de Correio Neto Era de sexta Quem pode chamar de festival Não é? Não gosto de falar É encontro deles Era de sexta-feira Era só charuto 70, 80 Cara, era Então teve alguma Acho que todas as viagens Que eu fiz por Rio Ficaram marcadas Foram ficaram marcadas Foram legais Foram Foram Inclusive nessa bocadinha aí Sensacional A recepção que eu e o Cris Tivemos lá Nossa Ele levou a nós Tudo quanto é lugar Então meu querido Pra gente Encerrar nosso podcast de hoje Eu queria saber assim A gente falou de loja Falou de viagem Falou de modelo de pipa Falou de bastante coisa Que eu considero de pipódromo E tudo mais Mas e o Écio Pipeiro? O Écio como Pipeiro Você se considera um bom Pipeiro? Você solta a pipa bem? Você gosta? É tipo daqueles que nem eu É mediano? Eu achava que eu era bom Você achava que era bom? Era o rim do bairro? Nossa Achava que eu era o máximo Isso era umzinho passado Então o melhorzinho na mão Era o que se destacava Mas eu achava Só hoje Olha lá Eu acho que do médio Era médio Agora acho que ficou nem médio Mas porque eu não tô mais aqui não Não tô mais podendo sair Por causa de pandemia Porque final de semana Que você pode sair Porque você tem que trabalhar É Não parou, né? No específico Quando tinha Rio São Paulo Ou os festivais Então a gente ia, né? É Que era fora de temporada Isso Hoje não tem mais isso Hoje não tem Por causa das equipes Né? Uma coisa que a gente não falou Tem as equipes Hoje muita equipe Muita equipe Isso aí também Distanciou um pouco as pessoas Virou meio que uma rincha, né? Bom, antigamente A gente ficava tudo junto Não tinha equipe Então as equipes Que tem hoje Era tudo amigo Ficava junto Eu cortava o outro Ficava desculpa e tal Hoje não, cara Os caras ficam separados Separados Porque uma equipe Tem que cortar mais a outra Tem que ser melhor que a outra Exatamente Eu nunca participei de equipe A única vez que eu entrei Eu não gostei Também não Já saí também Porque não é muito o que eu quero Tem que ter habilidade pra entrar Porque você vai Tem do meu jeito Eu gosto de soltar muito charuto Carrapeta e tal Hoje os pipas É tudo rápido Então se for Um campeonato só de carrapeta e charuto Aí pode ir, né? Tem que ter essas coisas Agora pita pequeno Que é puxada Essas coisas Porque não tem habilidade, né? Então Mas isso me atrapalhou muito O pipa também É, eu também acho que isso aí contribuiu As equipes De campeonato Hoje o campeonato Pô, você vai ganhar o que? Um troféu? Uma modalidade Eu participei de campeonato Mas assim Eu acho que depende muito Da cabeça de quem vai É, igual Diferente do Que é IGF na França Que é do Jarro O Jarro foi campeão O Velote foi campeão Na França O Crec Bicampeão Aí sim O cara tá indo pra outro país Defendeu o Brasil Não, mas você não concorda? Se a gente não tivesse os campeonatos aqui Como que essa galeria é pra lá? É, então Assim, então A habilidade dessa turma É, não tem que tirar o chapéu Os caras são bons demais São bons Mas essas equipes também Atrapalhou um pouco A gente ir assim Os caras que não tem tanta habilidade Ficar junto Aí com a galera É, que é o nosso caso É o nosso caso Ficar ali Ó, pessoal Eu não sei Eu não tenho habilidade igual você Então vamos ficar tudo junto Eu, eu, eu Às vezes eu deixo de brincar Em alguns lugares aqui Perto da gente aqui Justamente porque eu sei Que vai ter guerra de equipe E como eu não tenho equipe Eu prefiro ficar na minha casa Eu fico em casa Ficar na minha casa Mexendo com as minhas pipas E quando eu vou Eu fico sentado vendo Eu fico vendo os caras cruzados Eu acho legal, né Eu vou pra gravar Eu fui gravando os caras Tirar a nele Tem, tem Tem que tirar o chapéu A pipa evoluiu demais O cara é como empina a pipa Faz sempre que eu vejo ele Mas a gente que acompanha o jarro Eu vejo o pessoal das antigas Reclamando Porque o pessoal fala Que a linha chilena Veio pra atrapalhar Que a linha chilena Estragou a brincadeira de pipa Aí eu falo Que a linha chilena igualou Porque o cara antigamente Que sabia passar serol Contra o moleque Que tava passando serol de terra Ele claro que ia ser o rei da vila É Não tinha como Não tinha como igualar Você tem que entrar na modernidade Na lei de serol Você não pode mais esticar a linha Não pode se passar Importante Então a linha esportiva Veio pra ajudar o cara a empinar Agora empina com ela quem quer É, exatamente Agora tem cara Eu já vi muita gente Ah, eu sou da antiga Gosto de serol Também gosto Então já que ele gosta do serol Vamos na lata então Nossa, é Se você pensa a mesma coisa que eu É, vamos na lata Pô, os cara é das antigas Mas tá de carretilha É, então Você tá batendo carretilha Sendo antiga Sendo carretilha Sendo antiga 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 Vamos soltar de lata então Vamos demorar Lata, linha 10 Linha com nó Que era o que a gente fazia antigamente Então, o cara que critica A linha esportiva Que gosta do serol passado Ele tem que ir Então Se adaptar ao serol passado Exato Exato Não tinha carretilha Tinha aquelas manivelas De duas Então meu avô fez uma Que era três pontas Só e era horrível De soltar aquilo O avô, os caras falam De não sei o que De serol passado Tudo de bombou Acha legal Mas tudo de carretilha E carretilhão Não é carretilhinha não É de 30 30 por letra Então não é tão antiga Sendo antiga Então não pode criticar Eu acho que não atrapalhou em nada Até ajudou um pouco Eu acho que os caras Falam muito isso Porque é uma forma Dos caras tentarem Tentar implantar de novo Essa coisa do serol Porque os caras Tem gente que fala Que consegue cortar A linha de filena com serol Talvez até consiga Mas é meio que um relo injusto 8 por 2 Eu acho que é 9 por 1 Pode cortar 2 Se o cara vier Eu não sou bom Eu não sou bom Eu sou médio pra baixo Se o cara vier do meu lado Soltar com serol E falar pra mim Que ele vai me cortar Ele tá enganado Ele não vai me cortar Vai ser difícil Se botar lá do lado Ele fala Luciano eu ganho de você Com serol Você não vai ganhar Os dois com pipa igual Das antigas do mesmo jeito Ele não vai Eu faço o relo Que ele quiser E ele não vai Porque a linha é perfeita Linha é perfeita Não tem Será o passado E passa Não fica As bolinhas Eu vou Eu tenho ido lá No Vila Guilherme E tenho gostado Porque é A gente gosta disso A gente viveu isso Então eu vou lá Brinco um pouco Vou embora pra casa Mas eu também gosto De colocar raia gira gira No meio da guerrinha Dentro do terminal Lá você não vai poder Eu também curto Então agora Eu não sou nada Conto o serol passado Adoro Foi da época Do serol passado Então a gente não pode Criticar a liga esportiva Porque tudo é a modernidade Chegou um celular de primeira geração Aí você conversa com o mundo inteiro Então a modernidade entrou ali Entrou na pipa também É uma coisa que você falou Antigamente eu sabia Que sua loja tava aberta Quando uma pipa sua Peraia lá em cima da cabela Hoje o pessoal A loja é aberta Tá aberta o S Todo mundo já tá te vendo Você posta uma foto hoje Na hora o cara já curtiu Lá ele já viu Tem gente ligada Toda hora Toda hora E para ali Que seja saudável Que seja saudável E depois tem a resenha lá E acabou Morreu o assunto Guerra lá em cima No alto lá e pronto E o Hércio quando criança Quando soltava a pipa Se meteu muito em confusão? Ah Ficou criança sim Lembra alguma assim Que foi épica A puta essa Nunca mais esqueci Assim De brigar mesmo não Não só brigar Alguma coisa Eu lembro de uma ocasião Uma xepa Uma mal feita Uma xepa Tem uma cicatriz até hoje A xepa era eu e o Cezinha Um rapaz da rua de baixo Uma pipa voada Aí Ele veio de lá Que ele mora na rua de baixo Ele veio de lá E eu vim daqui pra lá Ele Ele pegou na pipa E eu peguei na linha Ele puxou E era um sarau Não era nada Não existia nem esportivo Era um moleque Pendurou assim Pendurou Com a pontinha do dedo assim Aí ele veio Já tinha cortado Eu nem lembro Só fui pro hospital Nada Já Farmácia Cheguei em casa Eu tomei um pó Naquela época Você ia na farmácia Não era muito de hospital Aquele pontinho falso E escondendo Do meu pai Da minha mãe Eles não gostavam? Não é Aquilo saia da rua Era dia e noite Eu não queria mostrar Pra mim Que eu tinha machucado Eu quase perdi o dedo Ficou pendurado Você tinha incentivo Dos seus pais Pra sotapir? Nunca Nunca me falaram nada Nada Nem a favor Nem contra Uma vez eu estava aqui Era moleque Eu lembro dessa história também Não tinha nada disso aqui Não tinha lógico Era moleque Aí eu estava empurrando aqui O vento pra lá Aí meu pai Falei que Tá valendo quanto Que eu vou cortar E aparar aquela pica lá Lá foi Duas, três, quatro O roubo tá lá Ah, você não corta não E lá Não cortei a parede Que eu ouço Fica Então eu lembro De moleque Era moleque Caramba Assim, agora briga De porrada não Nunca saiu Nunca arrumou confusão Prefiro que pareça Assim Teve muito bate-boca Assim Por causa da bilhoja De discussão Assim Que a gente coloca Mas nunca chegou nos finalmentes Não Sempre Assim, né Não bate o pensamento De um com o outro Mas até aí Agora briga não Até aí na época da associação Eu pensava diferente de você E a gente continua amigo até hoje A gente teve aquele A conversa aquele dia Teve isso aí Não são opiniões É Opinião cada um tem a sua Mas quem sabe Um dia a gente consiga alguma coisa ainda Você tem essa esperança? A gente tem que ter Tem que ter esperança Que apareça alguém No meio aí dos políticos Pra ajudar a gente Esse ano ia ter uma ajuda Mas infelizmente Quando se essa pandemia aí E ficou parado Vamos ver se Quando a gente se vacinar Tudo isso E volta alguma coisa Eu vou fazer uma pergunta pra você Pra gente encerrar nosso podcast aqui Relacionado ao mundo da pipa Como que você vê o futuro da pipa Nos próximos anos? Como pipeiro? Como lojista? Como Sei lá Como uma pessoa Que influencia Opiniões de outras pessoas Que está antenado No mundo da pipa O que que você vê Assim Nos próximos 10 anos da pipa? Ó O que aconteceu esse ano Se O pessoal da antiga Continuar a soltar Incentivar o neto Incentivar os filhos A sair um pouco do celular Computador Eu acredito que a pipa ainda vai Vai prosperar Vai prosperar Mas vai depender muito da gente Eu tô com o netinho pequeno aí Vai depender muito de mim Do pai dele Incentivar A tirar um pouco eles do celular Do computador Porque eles são de uma era da tecnologia Então tem que mostrar outras coisas pra eles Tem que mostrar Hoje também Tem vários canais aí de pipa Que ajuda a molecada A incentivar ele A soltar uma pipa A como que ele vai combater Como que ele vai cortar Tem muita gente que ensina O jeito que entra O jeito que não Entendeu? Tem muita gente que vem aqui hoje Comprar pipa E... Porque assistiu vários vídeos De gente que empina Né? De corte e recorte Eu acho que uma das coisas boas Que aconteceu nos últimos anos da pipa Não sei se você concorda comigo Foi o fato de ter aparecido O jogo do pipa combate Isso Querendo ou não Eu conheço muita gente Que fala mal do jogo Do pipa combate e tal Mas eu conheço muitas crianças Que começaram a soltar pipa Graças ao jogo Graças ao jogo Eu queria ver como que era É, ver como que era O YouTube também ajudou muito E na minha época Acho que não sei se você chegou Nessa época também A gente A gente Ia fazer um cruzo Pra ser muito longo Ia cruzar com o cara Era a gente Tava por baixo Tava no toque em linha E tal Porque cortava Ia parar Pipa aqui na sua direção Do seu lado esquerdo Você jogava por cima Descarregava Você cortava Hoje se você fizer isso Você vai tomar Mudou tudo Por isso que eu falo É Se você tá num local Onde você tá com a pipa Igual a do cara Cruzo longe Você vai fazer um cruzo certo Agora se você tá no meio De pipinha pequena Com o pipão desse Não adianta Por isso que você pode Tá com o céu ao passado Você pode tá com a linha esportiva Você pode tá com o que for Você vai voar Não adianta Hoje é mais ângulo Do que hoje Eu achei de técnica Agora É lá no céu ao passado É só aquela pipa Aí é legal Agora Eu acho que a pipa Ainda vai prosperar muito Ela vai depender muito Dos pais Em tirar o moleque Um pouco do celular Então você acha que o pessoal Deveria pegar essa molecada Levar para um festival Sair para soltar uma pipa da laje Conhecer esse nosso mundo Conhecer o mundo É Deixar o moleque Pelo chão Levar o moleque Para algum lugar Para ir pinar a pipa Nem quem não tem que pinar a pipa Jogar bola Fazer alguma coisa Porque na época de pipa Hoje você vai ser para pipa Pega o moleque Hoje você não vai se mexer Com o computador não Vamos sair É porque na nossa época Nós tínhamos época de bicicleta Época de pipa Bolinha de gude Hoje não tem época de nada Então não tem mais local Por isso que os caras falam A minha época Vem muito aqui e falam A minha época eu fazia tudo Aí eu respondo Mas na nossa época A gente tinha espaço Para soltar A gente tinha tempo Para fabricar E você não é mais velho Que eu Eu falo para o cara Às vezes o cara tem 30 anos E falam que na época dele Ele fazia tudo Eu tenho 58 Você imagina como é Na minha época então Então não adianta Tudo é Você não fez nada O moleque Vamos soltar pipa Vamos jogar bola Ele vai ficar só vendicado É, hoje tem que ter incentivo Tem que incentivar Então depende muito dos pais Dos avós Se ele depender de mim O meu netinho Se eu estiver vivo até lá A hora que ele tiver a idade Já para soltar Eu vou soltar Entendeu? Vem incentivar ele E espero que o pessoal Incentiva também Os netos Os filhos E a pandemia Ajuda em algum ponto Alguma coisa positiva Tem que ficar Tem que ficar Não pode ter Essas mortes Que aconteceu no mundo E está acontecendo Alguma coisa boa A gente tem que tirar Dessa pandemia Que foi De unir mais as pessoas As famílias Ficou mais dentro de casa E o pai e o filho Ficar mais junto E incentivar E não tem nada Isso aí Quer deixar algum recado Para a galera aí? Eu quero deixar Um abraço Um beijo para a Susha Para todo mundo Que me conhece Se eu for falar o nome É muita gente Então eu quero Agradecer a você Pela visita aqui Na minha casa A hora que você quiser Você pode voltar A gente bateu Outro papo Foi muito bacana Então eu quero agradecer A todo mundo Que me conhece No mundo da pipa E desde lá de trás Que me ajudou Que me deu as dicas Tudo O Mago O Melote Que me ajudou muito O Druba O Naraere Você O Gordo O Renato Mano É muita gente É muita gente Se você for falar o nome aí Mano Os caras vão ficar Fatiados O Eko O Edo Zas Muita gente Que me conhece Desde lá no início Desde quando eu comecei Desde aquela Mostra aquela jaqueta Desde aquela jaqueta ali Né Aqui ó Vou mostrar aqui Coloca ela aqui Assim de frente Aqui te ajuda Aqui Tá velha Fala pro pessoal Aqui Desde essa época aí Então Aqui começou o voo livre Era bordado Na época não tinha Muito negócio de silk Não Nada Mas era bordado Brando Balão Quantos anos tem essa blusa? Uns 20, 25 anos 30 anos ou mais Mais de 30 anos Mais de 30 anos Acho que tem de 80 A Bolívia começou em 84 Acho que é de 88 Aí tá vendo? Desde Todo mundo te conhece Desde essa época aí 88 Já tinha um pipinha Tá vendo? Tá Então pra gente participar Não de campeonato A gente fazia os pipa E ia Só em ganhar Ia brincar E com esse blusão aqui A gente parou uma vez Ai ai a merda Pra soltar um oi Que foi né Parou Não acontece pra ver Se você vier A gente conversa Época sensacional Onde é O campo dos veteranos do Brasil Onde é hoje o McDonald's Ali é o campo dos veteranos do Brasil Tá saindo ali O início da salinha Da salinha É o campo dos veteranos A gente soltava Soltando o balão Então muito obrigado Pela visita Muito obrigado pelo bate-papo Tente conseguir ficar aqui Ia ficar aqui horas Dias Talvez semanas Batendo papo Quero que você volte Mais vezes Pra gente continuar E dar seguimento Tamo junto Obrigado Obrigado mais uma vez É nóis Falou rapaziada Até o próximo Ui Desculpa se não falei O nome de alguém Mas todos envolvidos Na pipa aí Tamo junto aí É nóis Obrigado Vem vindo Isso Tem muita gente Se você for Vem ficar falando Morre Nossa senhora Morre Tchau, tchau.